No programa de hoje vamos falar sobre o setor da saúde em Tubarão, vamos conversar com o Dyson Trevisol, ele é o secretário de saúde da Cidade Azul. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia e mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre saúde, especificamente sobre a cidade de Tubarão. Está aqui comigo no estúdio o secretário, melhor dizendo, o diretor-presidente da Fundação de Saúde do Tubarão, Dyson José Trevisol. O secretário dá isso primeiramente a agradecer a presença aqui no programa Cidadania, para a gente conversar um pouquinho sobre o setor da saúde em Tubarão, a pasta a qual o senhor dirige. Iniciando já, como é que foi pegar a Secretaria de Saúde, em que situação pegou, como é que foi os primeiros passos diante dessa pasta? Olá Marcos, telespectadores também, é um prazer estar aqui falando com vocês novamente na TV Unisul, no seu programa pela primeira vez. Os desafios são muito grandes, né Marcos? A pasta é uma pasta bastante difícil, todo mundo sabe que a saúde é uma das maiores exigências da população. Quando eu assumi, um dos grandes problemas que nós tínhamos era a questão principalmente dos funcionários desmotivados. Esse era um dos problemas maiores que nós tínhamos, além de outros que seriam aqueles normais de falta de medicamento, exames laboratoriais muito baixos, atendimentos razoáveis. E tudo isso foi, aos poucos, a gente vem melhorando com o clima da Secretaria de Saúde. Os funcionários tentando trabalhar muito a questão mental dessas pessoas, fazer com que elas se motivem para trabalhar, e isso já é um passo grande. Isso tem diminuído um pouco a nossa reclamação, porque quando as pessoas são bem acolhidas, elas acabam tendo um entendimento de que as coisas estão melhorando. Então, essa é a questão primordial. Além disso, a gente pegou problemas de falta de medicamentos, falta de recursos, planejamento também, e temos trabalhado desde então para melhorar isso. Só que, como nós temos falado, na saúde, principalmente no setor público, demora-se um pouco mais para as coisas se resolverem. Mas, aos poucos, a gente vai batalhando e vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco a saúde aqui do Tubarão. Quantos postos de saúde, vamos dizer assim, secretário, existem hoje em Tubarão? Todos eles atendendo normalmente? Como é que é esse atendimento? Nós temos hoje 29 postos de saúde e 30 ESFs, que são as estratégias de saúde da família. O único local onde tem duas estratégias de saúde da família é o posto aqui no São João, no bairro São João, que nós temos duas estratégias. Eles estão atendendo normalmente, nós temos médicos em todos os postos de saúde, eventualmente nós temos a falta de um ou dois profissionais por questão de férias, por questão de licenças, etc. Essas situações a gente ajusta. Mas hoje, por exemplo, nós temos três médicos de suporte. Além dos médicos de cada posto de saúde, nós temos três médicos que dão suporte nos postos de saúde para melhorar o atendimento e para dar conta da fila que nós temos para o atendimento. Então, estão todos funcionando. É claro que, eventualmente, nós temos alguns problemas, mas funcionam de uma forma regular e, pelo menos, a contento do que a gente pensa que dá para fazer. Secretário, relacionado a esses atendimentos, entrega de medicamentos, consultas, no início da gestão ali, como você falou, teve alguns probleminhas, vamos dizer assim. Isso foi resolvido com uma estratégia diferente, né? Está funcionando até hoje? O pessoal está sendo atendido? Precisou mudar algumas vezes para melhor atender? Está funcionando no sentido de que, primeiro, nós assumimos com 65 itens da farmácia faltando. Isso, você imagina, 65 medicamentos diferentes faltando em uma farmácia é um absurdo. Isso dá quase 40% dos medicamentos que são de nossa responsabilidade. Nós traçamos uma estratégia, conversamos com o prefeito Juarez e definimos que uma das nossas metas era não faltar o medicamento. Como eu falei, há falta de alguns medicamentos, em alguns momentos, por falta de entrega da empresa, por demora na entrega desses medicamentos ou por não passar numa licitação. E o que a gente colocou como meta é que, pelo menos em um momento, nós vamos zerar essa fila. E nós estamos muito próximos disso. Nós temos mantido aí entre seis a oito medicamentos que faltam, alguns até por falta de produção, que não existe o medicamento no mercado. Mas não tem mais faltado. E essa foi uma estratégia importante porque nós tínhamos muitas reclamações relacionadas à falta de medicamentos. Hoje, toda reclamação que a gente tem de falta de medicamento, ou ela é pontual por um determinado período, ou ela é porque o Estado tem dificuldade em entregar alguns medicamentos que são responsabilidade do Estado. No mais, a gente tem feito algumas estratégias para aumentar a questão dos exames laboratoriais, a melhorar o atendimento da população lá na ponta, fazer com que as agentes comunitárias estejam nas casas. Nos últimos dois meses, nós cadastramos aí, nós tínhamos, no começo do ano, 40% das pessoas cadastradas aqui de Tubarão, pelas agentes comunitárias. Hoje, nós estamos com 85% das pessoas cadastradas. Ou seja, as agentes estão indo nas casas. Mas ainda tem áreas descobertas. Isso no que diz respeito à resposta, fica muito mais rápido, né? Claro, fica muito mais rápido. A gente consegue fazer o contato com a população, fazer algumas orientações que são importantes para essas pessoas, direto lá na casa delas. Isso diminui também a ida das pessoas nos postos de saúde, porque elas já estão sendo atendidas pelas agentes comunitárias. Mas é uma batalha bastante árdua, né? É difícil. Tem áreas descobertas, a gente tem dificuldade de contratar algumas pessoas, mas aos poucos a gente vai ajustando isso. Ok, secretário Dyson, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí! Música Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com o Dyson Trevisol. Ele que é o diretor-presidente da Fundação de Saúde aqui do município de Tubarão. Secretário Dyson, a questão da prevenção, acho que é um assunto que vocês sempre falam muito porque isso reduz gente nos postos de saúde, medicamentos. Acho que isso é o ponto fundamental de um trabalho, principalmente no setor público da saúde, né? Isso mesmo. Quando nós falamos em saúde pública, a prevenção é a primeira ação que deveria ser feita. O grande problema na saúde pública é que nós viemos trabalhando aí nos últimos anos mais com tratamento, mais com intervenções do que com prevenção. O recurso que vem para prevenção é baixo. Nós temos que pensar o contrário. Nós temos que pensar que quanto mais prevenção nós fizermos, menos a gente vai gastar no futuro. E é milhões, né? E são milhões. É uma coisa que fica bem evidente isso, né? Nós temos algumas situações que nós trabalhamos com prevenção. Aqui em Tubarão, uma das nossas propostas para os próximos anos é transformar aquele prédio onde seria a UPA num centro de referência em saúde, que trabalhe com prevenção. Porque é muito mais importante a gente trabalhar com essa prevenção para que depois a gente tenha menos gasto lá na frente. Só que isso é um trabalho que vai levar tempo. Ele não é um trabalho que você faz agora e que você vai ter uma resposta imediata. Você vai levar dois, três, quatro, cinco anos para ter um retorno disso. Mas é isso que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar pensando no futuro. Independente de estarmos aqui ou de não estarmos aqui, deixar um legado no sentido de que se eu prevenir agora, a saúde da população vai melhorar lá na frente. E nos últimos anos o que tem acontecido é que cada vez mais os recursos são escassos, vem menos recursos para o município e mais responsabilidade. Então o governo federal tem passado para o estado e o estado tem repassado para o município as responsabilidades. E o recurso é escasso. Então nós temos que trabalhar mais em prevenção. O senhor falou ali da questão da UPA. Como é que está essa situação, daquela estrutura ali? A estrutura da UPA é assim. Primeiro que não tem nenhum convênio específico para a formação da UPA ali. Quando o doutor Manuel fez todo o trabalho dessa UPA, ele usou o recurso próprio para fazer aquela estrutura. E não andou, não teve uma evolução. Eu diria até que se tivesse sido criada a UPA, nós teríamos um problema muito grande hoje. Que uma UPA, na maioria dos municípios as UPAs não têm dado muito certo. Que o custo é muito alto. E ao mesmo tempo, onera o município de uma forma que não tem como você suportar esse custo. Nós temos um exemplo aqui próximo, que é a capiva ali de baixo, que várias vezes a UPA tem fechado, por problemas financeiros mesmo. É uma estrutura interessante? É. Mas nós temos aqui o suporte do hospital. Eu acho que uma UPA poderia ser um pensamento, um pensamento talvez regional, da Murel, que tivesse ligado ao hospital. E aí próximo do hospital, que tivesse lá urgência e emergência praticamente no mesmo local. Uma UPA, um dos pensamentos é, a gente já conversou com o hospital, seria o ideal você ter, lá onde tem emergência hoje, na parte de baixo, ser uma UPA. E em cima ser a emergência. E aí você teria um atendimento de qualidade e que mantivesse lá das 7 da manhã, às 10 da noite e depois vai para a emergência. Esse é o ideal que a gente traçou. Não sou eu que estou falando, né? São várias pessoas que... Mas dessa forma também não prejudicaria o próprio atendimento nos postos de saúde. Exatamente. O que nós temos hoje é assim, nós ampliamos o atendimento na policlínica, até as 19 horas para fazer um teste, para verificar se nós realmente necessitamos de um trabalho estendido. Nosso pensamento é elevar isso até as 10 horas. Mas até agora nós temos mantido aí em torno de 20 atendimentos por dia das 16 às 19 horas. 20 atendimentos por dia não me justifica ainda abrir mais esse tempo. Só que para atendimentos de urgência nós temos um parceiro que é o Hospital Nacional da Senhora da Conceição. Temos um convênio com eles e que eu acho que é o que salva, na verdade. Porque se nós não tivéssemos também o hospital, nós obrigatoriamente teríamos que ter uma UPA aqui. Nesse contexto, o prédio da UPA lá está parado. Nós estamos retomando as avaliações, principalmente no que diz respeito à estrutura física do local, para a partir do começo do ano que vem, partir para uma finalização daquela construção. Nós vamos trabalhar nisso até o final do governo. Que é uma estrutura muito interessante, né? Muito interessante. Um tamanho bem razoável para que a gente possa trabalhar ali várias ações, botar o SAMU ali junto, colocar também algumas práticas integrativas, que é o que a gente tem trabalhado hoje. Então, ali vai ser um local de referência e saúde. Secretário, voltando à questão da prevenção, esse mês nós tivemos aí o Outubro Rosa, onde se trabalhou muito a questão da prevenção do câncer de mama. Como é que a Secretaria vem trabalhando? Nós temos aí mais uma semana e dois dias da outra, de outubro. Já vamos entrar no Novembro Azul, que daí é voltado para os homens. Mas existe uma diferença, as mulheres estão mais preocupadas que os homens, nesse sentido. Quando se fala em prevenção, nós temos dados estatísticos de que as mulheres procuram mais a prevenção do que os homens. Os homens vão procurar o atendimento quando eles estão doentes, normalmente. Eles vão mais para o hospital do que para o posto de saúde. Mas, nesses momentos de campanha, no campanha do Outubro Rosa, é uma campanha que todos os anos faz muito sucesso. As mulheres procuram atendimento, não só em outubro, mas em outros momentos também, mas em outubro principalmente para a questão do câncer de mama e do colo de útero. Isso é muito importante. Com relação ao Outubro Rosa, nós teríamos uma ação no sábado passado, que é um mutirão que a gente faz, uma ação específica, e que nós tivemos que transferir para esse sábado, em virtude da questão lá dos enfermeiros, que teve toda uma situação de eliminar, impossibilitando eles de coleta de preventivo. Então nós passamos agora para esse sábado, faremos no sábado uma nova prevenção. E tem todo esse mês, teve toda uma programação junto com o hospital, junto com a Rede Feminina do Combate ao Câncer, junto com algumas clínicas aqui de Tubarão, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto para a prevenção. E agora a gente aguarda, estamos iniciando a partir de semana que vem, o Novembro Azul. A gente pede que os homens procurem os postos de saúde, que façam o seu atendimento, que façam a prevenção, porque a incidência de câncer de próstata, de pessoas que têm sofrido com tumores na próstata, tem aumentado. Inclusive não dá para a gente admitir hoje em dia, num momento que nós estamos de informação, que homens estejam morrendo por tumores de próstata, ou por indecorrência de tumores de próstata. Então nós temos que fazer um pouco mais de prevenção e alertar a população para que isso não aconteça. Porque geralmente a questão da prevenção ajuda realmente a prevenir e o diagnóstico rápido, né doutor, para que se possa resolver o problema. Exato. Que na maioria das vezes resolve. Resolve, na maioria das vezes resolve. Você tem tratamento, você tem acompanhamento. O que acontece é que as pessoas deixam para depois e acabam não tratando. E aí há uma metástase do tumor, a pessoa acaba tendo problemas maiores e infelizmente nós ainda temos muitos homens morrendo em virtude do câncer de próstata. Muitas vezes é uma questão cultural, né? Quer dizer, na maioria das vezes é uma questão cultural. A pessoa tem vergonha, a pessoa se sente exposta. Mas nós temos vários outros exames que podem ser feitos, não só o toque, dependendo da idade que a pessoa tenha, mas a partir de uma determinada idade tem que fazer o toque retal. E é uma questão que a pessoa tem que perder um pouco a vaidade nesse sentido e fazer porque é prevenção e a sua vida que está em jogo. Doutor, você falou da questão dos enfermeiros, esse problema da liminar lá, a princípio está resolvido, né? Está resolvido. Nós tivemos uma semana de alvoroço por questão da liminar, do governo federal que proibia os enfermeiros da prática de algumas atividades como fazer o teste preventivo, prescrever o teste preventivo, fazer análise, ao mesmo tempo de fazer alguns testes rápidos e agora se resolveu. Ok, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre saúde. Eu converso com o secretário de saúde de Tubarão, Dyson Trevisol. Secretário, estamos chegando perto de mais uma campanha, está esquentando o tempo, pelo menos está friozinho ainda, mas a proposta é que esquente com a chegada do verão, mas com isso também vem a questão do mosquito, da dengue. Já começa uma campanha na próxima sexta-feira, é isso? E a secretaria está se preparando. Isso. Nós já temos feito algumas, iniciamos algumas atividades, nós tivemos domingo na rua ontem, também foi meio chuvoso, não foi muito movimentado, mas nós já iniciamos essa campanha contra o Aedes aegypti. É importante dizer que hoje ele é um mosquito que tem evoluído, ele era só de uma doença, agora nós temos três doenças, dengue, zika e chikungunya. E nós temos que tratar muito sobre esse assunto, falar muito sobre esse assunto. O verão está chegando, momentos de pancadas de chuva, umidade, mais o calor, o desenvolvimento do mosquito aumenta. Nós não temos tido doenças aqui, mas ao mesmo tempo ele sendo um transmissor, nós temos que tomar bastante cuidado. Acho muito importante que nós tomemos muito cuidado com as nossas casas, principalmente nos locais onde tem água parada, ambientes em que acumulam uma questão de água para mosquito como plantas também. Tomar muito cuidado com essas situações, cuidar um pouco também do vizinho, muitas vezes, orientar o vizinho nesse sentido. E se algumas pessoas tiverem alguma informação de uma piscina que esteja lá com uma quantidade pequena de água, água parada, em algum local do vizinho, pode entrar em contato também com a nossa vigilância epidemiológica, com a nossa endemias ali, com o controle da dengue, para que a gente faça uma visita, oriente essas pessoas. Ninguém vai ser multado por causa disso. É uma situação de orientação mesmo, para que a gente não tenha problema no futuro. Porque nós somos um local no Brasil que tem uma infestação no mosquito. Nós temos uma quantidade grande do mosquito Aedes aegypti aqui nessa região. Então nós temos que tomar muito cuidado para que isso não vire doença que a gente tenha que tratar depois. É a prevenção que a gente tem falado. Justamente. Está chegando agora o momento também de finados, em que as pessoas vão lá nos cemitérios e colocam água nos potes. Então sempre tomar cuidado com relação a isso, fazer a limpeza frequente, colocar alguns produtos que podem minimizar isso, como pó de café nessas águas paradas, também que evita o mosquito de se proliferar. Então tomar bastante cuidado e ter precaução nisso. A população pode ajudar bastante nesse sentido, né? Deve. A população tem todo um papel importante nesse momento, eu diria até maior que o nosso. Com certeza. O nosso é a orientação, mas a população é da ação. A ação é da população. Nós temos que tomar cuidado. Assim como nós falamos da questão da prevenção, cuidar da nossa saúde, isso é cuidar da nossa saúde. Então é importante essa prevenção. Vamos tomar cuidado na nossa casa. Se cada um fizer o seu papel, nós resolvemos o problema. Claro que tem ambientes públicos que aí são nossa responsabilidade. A gente faz uma busca ativa nisso. A gente faz o controle de vetores. E então vamos colaborar. Se todos colaborarem, a gente vai ser mais feliz e menos doente. Secretário, na sua gestão, o que mais preocupa relacionado, vamos dizer assim, à doença? Qual a doença que mais preocupa a secretaria, né? Que existe muitas pessoas acometidas por... O que mais preocupa aqui na região Tubarão? Olha, assim como no mundo inteiro, as doenças mais preocupantes hoje são as doenças cardiovasculares. São as doenças cardiovasculares. E aí a gente tem a hipertensão, entre outras doenças. Também tem outras doenças metabólicas, como diabetes, também tem preocupado bastante. O estresse é um dos problemas que tem causado muitas doenças também, psiquiátricas. Então a gente tem feito algumas ações nesse sentido. O grande risco que se tem hoje em dia de morte, de adoecimento e de custo para a saúde pública é relacionado a doenças cardiovasculares. Até pela questão da longevidade, né? Quanto mais velhos nós ficarmos, mais doenças cardiovasculares também nós vamos desenvolver. Então essas são as doenças mais... que acometem maior número da população. E que elas dependem também de uma prevenção. Claro. Se nós nos alimentarmos melhor, fizermos exercícios físicos, tentarmos nos desestressar um pouco mais, vai reduzir um pouco isso. Agora não é tão simples assim da gente fazer... falar é mais fácil, né? Fazer é um pouquinho mais complicado. Então essas doenças são as doenças mais complicadas que a gente tem de se resolver. Nessa questão do que você falou aí, da prevenção, da alimentação, da atividade física, eu acho que já teve pior, né? Eu acho que a população... Já. Já teve pior. Eu acho que a população tem melhorado esse aspecto. É só a gente ver que tem muitas equipes de caminhada e de corrida que tem crescido bastante. Atividade física sendo feita. Isso tem evoluído em muitos países, tem melhorado bastante em muitos países. E eu acho que a tendência mundial é isso. Tem mais gente andando em bicicleta, tem mais gente andando ou correndo. Então isso é importante. E essa prevenção, ela é extremamente importante. Alguns detalhes que a gente tem que pensar de doenças que a gente tem que prevenir e tem que tomar bastante cuidado é porque nós temos um dia a dia muito atribulado. Nós ingerimos muitos alimentos errados aí com questão de muitos hormônios também. Isso também tem alterado um pouquinho a nossa fisiologia, basicamente. Então nós temos que tomar bastante cuidado, fazer mais atividade e trabalhar para que daqui a pouco a gente tenha um pouquinho menos doença. Ser responsável por si mesmo, né? A gente tem muita dificuldade nesse sentido de cuidar de nós mesmos. A gente tem orgulho de falar que trabalha muito. Mas a gente não tem orgulho de dizer assim, ah, hoje eu tirei um dia de folga para mim, para me cuidar. É muito comum acontecer isso. E depois de ficar doente não dá para trabalhar, né? Aí não dá mais para trabalhar. Aí é complicado. É complicado. É complicado. Secretário, relacionado ao trabalho da secretaria, horários de exames, os procedimentos, a população ainda pode procurar os postos, marcar suas consultas, pegar os seus remédios regularmente para nacionalizar o bate-papo? Isso. Na verdade, assim, todos os postos de saúde têm um atendimento das pessoas. Nós encaminhamos muitas vezes algumas situações que não são responsabilidade direta do município para o tratamento fora do domicílio, que é a responsabilidade do Estado. Isso vai para um sistema de regulação. Nós temos muitas coisas atrasadas, que nós temos que resolver exames com fila. Nós estamos fazendo todo um trabalho para tentar minimizar isso. E eu acredito que, ao longo do tempo, nós estamos minimizando a fila. Agora, acabar com a fila é bastante difícil. As pessoas que têm mais dificuldade, a gente tem atendido. E as pessoas com um grau de necessidade menor têm ficado na fila e isso é uma coisa difícil da gente resolver. Mas nós estamos batalhando bastante. Eu peço que as pessoas tenham compreensão e que sempre que tiver algum problema, procurem os postos de saúde. nos alertem quando tiver qualquer problema. Nós temos uma ouvidoria na prefeitura que recebe essa informação e nos repassa para nós melhorarmos o atendimento. Porque nem tudo a gente fica sabendo na secretaria. Então, as pessoas têm que nos informar. Então, eu agradeço as pessoas que tenham compreensão e agradeço também pela oportunidade de falar aqui no programa e sempre tentar alertar a população e orientar da melhor maneira possível. Ok. Nós que agradecemos o diretor-presidente da Fundação de Saúde, Dyson José Trevisual. Obrigado pela participação aqui no programa Cidadania. Obrigado, Marcos. Obrigado aos telespectadores também. Sempre à disposição. Ok. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Obrigado pela sua audiência, sua companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí